Empresas e organizações interessadas em participar do processo de certificação e concorrer ao troféu devem acessar o edital 2017 no site no período entre 28 de junho e 26 de setembro. Para concorrer é necessário preencher o formulário de inscrição e anexar os documentos comprobatórios. Este ano, um dos pré-requisitos no momento da inscrição é a comprovação da publicação do balanço social da organização relativo ao ano de 2016. As empresas certificadas contam agora com um diferencial. Recebendo este reconhecimento do título de certificação de responsabilidade social, essas empresas têm uma vantagem perante as demais. Ou seja, na medida que vai participar de uma concorrência pública ou de uma venda, mesmo que não haja concorrência, mas um dos critérios que muitas empresas levam em consideração é a certificação de responsabilidade social. Haja visto que já aconteceu aqui no Estado de Santa Catarina, empresas multinacionais que foram reconhecidas com a certificação e por conta disso tiveram a sua venda, ou seja, a sua negociação como prioridade. Algumas alterações foram feitas no edital deste ano, a fim de desburocratizar o processo e simplificar o preenchimento das informações. Este ano nós simplificamos e desburocratizamos o processo de certificação do Estado de Santa Catarina. Simplificamos no sentido de deixar o formulário de inscrição mais enxuto. Solicitamos menos informações aos empreendedores ao se inscreverem no processo através do site da Assembleia. Desburocratizamos no sentido de exigirmos menos documentos para a participação desse certame. Outra novidade no edital 2017 é que foi suprimida a necessidade de apresentação de licença ambiental de operação. Em contrapartida, as empresas precisarão declarar que atuam em conformidade com as legislações federal, estadual e municipal vigentes e também em conformidade com as resoluções do Conselho Estadual do Meio Ambiente, que tratam dos empreendimentos passíveis de licenciamento ambiental. A responsabilidade social faz parte de uma mudança de paradigmas. O cuidado com a sociedade, com o meio ambiente, são urgências das atuais gestões. O lucro deve estar equilibrado com os anseios das comunidades, segundo avalia a presidente da comissão, Carla Espesato. É necessário que as organizações incorporem as políticas e ferramentas de gestão para a responsabilidade social para sua própria existência. A gente vive um processo e um momento social de muita cobrança das organizações. Elas têm um papel social a ser cumprido. E esse processo, esse projeto capitaneado por essa Casa Legislativa, fomenta essas ações. Faz com que as organizações caminhem no rumo da sustentabilidade e que sejam um exemplo para outras que também almejam esse novo caminho. Além do evento de lançamento, no dia 10 de julho será realizado um seminário temático sobre a edital 2017, voltado ao público interessado no plenarinho da Assembleia Legislativa. Nesta ocasião, os representantes das empresas e entidades que estiverem presentes poderão esclarecer dúvidas quanto ao certame e compartilhar aprendizados sobre gestão e responsabilidade social. Seminários em outras cidades do Estado também estão sendo pensados. Começaremos com o terceiro seminário de certificação e responsabilidade social no dia 10 de julho, que acontecerá aqui na Casa Legislativa. E faremos um cronograma e um planejamento conjunto com todas as instituições da comissão para que façamos eventos em parceria pelo interior do Estado.